A gente começa o Jornal Cidade Verde desta quinta-feira, dia 7 de dezembro, mostrando que os estudantes da Universidade Federal do Piauí cobraram hoje soluções para os problemas do transporte público na capital. O ato foi depois de um dia de confusão em que um ônibus registrou a cena de um cobrador e alguns estudantes se revoltaram com o episódio. O cobrador teria agredido um dos estudantes. Os estudantes se concentraram no Centro de Ciências Humanas e Letras com cartazes e entoando palavras de ordem. O protesto foi contra uma confusão que aconteceu na noite de quarta-feira no ônibus da linha Universidade. Essas imagens mostram o momento em que o cobrador e os passageiros se desentenderam no veículo e começam a brigar. Eles chegam a trocar socos. O motorista do ônibus chega a tentar apartar a confusão. A briga assusta os passageiros e também quem estava na parada de ônibus e viu a briga de fora do veículo. Nós conversamos com o estudante que aparece nos vídeos. Ele conta que a confusão começou porque o cobrador queria que ele passasse a catraca, mas segundo ele, não era possível porque o veículo estava lotado. Quando eu falei que não dava, ele disse para mim me virar, empurrar. Eu falei, senhor, não dá, não tem como fazer isso. E nisso ele começou a se levantar da cadeira de cobrador, começou a apontar o dedo da minha cara, gritando, dizendo que tinha me virar, enfim, gritando. E eu fiquei olhando para ele assim, chocado assim com a situação, porque eu só queria ir para a minha casa. O cobrador gravou um vídeo na manhã de hoje se defendendo das acusações. Segundo ele, foi o estudante quem começou a agredi-lo. Me agrediram, me... verbais também, agressões não físicas, mas também verbais, contra mim e contra o transporte também, o transporte coletivo também que foi agredido, foi quase apedejado. Essa estudante, que também presenciou as cenas de violência, lamentou a situação e atribui a situação ao problema de superlotação dos ônibus. O que a gente está pedindo aqui é justiça, porque a gente sabe que existe o sucateamento do transporte público, nós sabemos que existe o estresse dos trabalhadores, mas nada justifica, nada justifica a violência que nós, mulheres, sofremos. Nada justifica ele levantar a voz, levantar a mão, dar soco nos estudantes. Os estudantes denunciam que as superlotações nos ônibus são comuns aqui na Universidade Federal do Piauí, mas essa foi a primeira vez em que aconteceu uma confusão que terminou em agressões. Agora, a polícia deve investigar o que de fato aconteceu. O Sintetro informou que o cobrador registrou um boletim de ocorrência. O Diretório Central dos Estudantes da UFP informou que também vai entrar com uma ação na Justiça. A S-Trans informou em nota que já está em fase final de elaboração um estudo para a implantação de mais quatro novas linhas de ônibus saindo dos bairros para a Universidade Federal. A ideia, então, é desafogar e descentralizar a linha de ônibus 401 Universidade, que faz parte do consórcio Urbanos, que opera na Zona Leste da capital, para facilitar o acesso e melhor atender aos estudantes. E aí